A Maria Lígia perguntou, por favor, me fale de pé chato. Isso é legal, Bruno, porque pé chato a gente vê muito. Legal, legal, legal. Deixa eu colocar uma imagem aqui. Deixa eu mudar a telinha. Muda a telinha. Telinha. Da mesma forma que o joelho, o pele também tem uma evolução. Vai mudando, né? Conforme a criança vai evoluindo. Então, se você reparar em pé de bebê, todo pé de bebê é chato, né? Então, ele acaba ganhando... Você não acha legal o pé do bebê? É, bonitinho, né? Parece uma bizarra também, boys. Entendi, chato. Então, e a mãe sempre se preocupa. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Qual que é o problema das mães? Elas falam, puxa, meu filho vai crescer com problema porque eu não fiz nada. Essa é a grande neura. Tô deixando passar alguma coisa. Só que, às vezes, realmente não tem o que fazer. A grande maioria dos pés planos não tem maiores consequências, né? A maioria das crianças acaba ganhando essa curvatura. E as que não ganham, a grande maioria acabam ficando com o pé plano até a vida adulta. Então, como é o pé plano? Até a vida adulta e sem sintomas, quer dizer. Deixa eu fazer uma pergunta, então, assim, no meio. Era muito comum, quando eu era criança, os amiguinhos usarem botinha, Bruno. Botor do pé. Para corrigir pé chato. Isso usa até hoje, cara? Então, se você reparar, quem tem filho... Nunca mais vi criança de botinha, Bruno. Metade das crianças usavam botinha. Se você for numa escola de criança hoje, você não vai ver mais criança com botinha. Porque o pessoal viu que, realmente, quem iria ganhar a curvatura, iria ganhar de qualquer forma. E quem não iria, não iria, independente do uso... Botinha ou da bota. Do uso da bota, exatamente. Então, esses são os ossos do pé. Na parte de trás do pé, a gente tem duas articulações principais. Tem essa aqui de cima, que mexe para cima e para baixo. Tem essa aqui de baixo, que mexe para dentro e para fora. Então, quando o pé é chato, geralmente, como são dois ossos, esse osso não consegue entrar no outro. Ele acaba mudando de posição. Então, ele acaba ficando o pé plano valgo. Ele acaba caindo para dentro. E o pé plano valgo, em muitos casos, ele é assintomático. E, em muitos casos, ele é sintomático. Quando ele é sintomático, principalmente na criança, existem duas causas principais. Ou ele é um pé chato constitucional. É um pé chato porque ele, geneticamente, é chato. Ou é um pé chato com a lisão tarsal, barra óssea. Existem crianças que nascem com alguns ossos grudados. E esses ossos grudados podem ir mudando o formato do pé. E ele acaba ficando chato. Então, assim, a grande mensagem é... A gente trata o que incomoda. Então, se a criança não tem cômodo, geralmente, a gente indica a troca de calçados para calçados mais firmes. Mas, assim, geralmente, a mãe que traz... A criança brinca, a criança joga bola, a criança faz tudo e não se incomoda. Então, a gente acaba não fazendo nada ou tendo medidas como troca de calçados. Agora, se a criança tem dor, primeiro se investiga para ver se é um pé plano constitucional ou se é um pé plano por coalizão tarsal, barra óssea. Se for barra óssea, existem tratamentos que, assim, não são tão simples, né? São geralmente cirúrgicos. Mas, antes disso, é possível fazer fisioterapia para fortalecer a musculatura, é possível utilizar a palmilha. Mas é basicamente isso. Mas a grande maioria não precisa fazer nada. Ótima notícia. Ótima notícia. Mas, Bruno, uma pergunta minha, então. Cara, é... Aquele paciente que está desenvolvendo um pé plano, o pé está ficando um pouco mais chato, já na fase adulta. Já na fase adulta. Você olha e está ficando mais chato. A fisioterapia resolve? O fortalecimento do tibial posterior resolve? Isoladamente, não muito. Porque, na verdade, existe o tendão que faz o movimento para dentro do pé, que é o tibial posterior, ele acaba ficando degenerado. Então, a pessoa acaba perdendo força. Então, a gente associa o uso de palmilha, para dar uma... Não muda o formato do pé, mas ela dá aquela prumada no pé. E, em casos mais graves, a gente acaba operando. E, assim, hoje em dia, a gente faz minimamente vazio, o resultado é muito bom.